Música Bem-vindos aqui ao episódio extra número 15 de QHBBS Ou como vocês gostam de chamar aqui no Horts, Birth by Sleep Vamos lá Porém, na última vez galera, no episódio extra número 14 Vimos que algumas músicas lá do, é... Do minigame do Ventus Não, seria a mesma coisa do minigame, sabe? Aquela coisa lá de acertar notas, etc, etc Então, por isso que eu não mostrei eu jogando Por causa que seria ruim, eu sou ruim pra caramba nesses jogos aí Então, se eu fizer Hatsune Miku Se vocês pedirem pra eu fazer Hatsune Miku Pode esquecer, porque eu sou pior nesses jogos aí de música E eu acho que meu time também é pior de tudo Eu acho meu time também horrível Por isso que eu só coloquei aquelas músicas lá E ainda por cima eu queria mostrar os Onverseds pra vocês Tudo mais, etc, etc Então, por isso que eu fiz aquilo Ah, o que estamos falando É... Porém, estamos aqui agora no desafio do Fruit Ball De novo da Aqua E agora, os inimigos aí Bom, na história da Aqua Seria Shoegazers Mas quando você vai por lá de novo Agora são os Bruisers É, os primeiros times aí Porque primeiro é os Bruisers Depois é... Nossa, Tiki Teco E o Bafo de Onça Ou, se você estiver jogando Que nem água ou vento Será Capitão Justiça Já aconteceria Capitão Dark Já pra ficar esclarecido Ah, mas não muda nada Não muda nenhuma jogabilidade do Capitão Dark O que muda é apenas a roupa dele O ruim mesmo é Ficar focando aí nas bolas Só que eu acho que os... É... Bruisers aí Os inimigos mais fáceis Pra jogar aí no Fruit Ball Sério Os outros dois É... Tiki Teco E o Capitão Dark E Justiça Eu achei eles bem difíceis pra caramba Por causa que você tem que colocar na... A direção da bola Apertar triângulo Na hora Pra que você possa Rebater a bola de volta Ah, que nem um simples bôlei Porém Sobre o Fruit Ball Ahn... Vocês tão vendo aí É um mini jogo de vôlei E esse bôlei aí é o seguinte Ahn... Você tem que rebater frutas Que são parecidas bolas Pra que você Bata aí E chega lá no gol Pra que você marque um ponto Ahn... As bolas As maçãs São as mais... Não, não As mais durinhas são Maçãs e durãs Durians Eu não sei o que é aquilo lá Mas acho que é Ah, não, não São... Melancias e... É... Durians Durians eu não sei o que é Na verdade Eu não sei mesmo Porém as uvas aí São uma chatura E as bananas também Porque o caixa de bananas É o seguinte Se ela te atingir Bom, muitas caixas de bananas Vão se esplagar No lugar E isso é muito ruim pra crã Porque se você ficar... Se você cair nela Você escorrega E daí Demora muito pra que você Fique de pé de volta Realmente acho as caixas de bananas Um vesadeu pra caramba As uvas também são um pouquinho Porque se o inimigo te acertar A casca de banana faz... Não, não A uva faz o que? Ela espalha As... As sementes, né Que seria aqueles múltiplos lá Das coisas da uva Pra que você... Pra que o inimigo possa fazer mais pontos Isso daí é muito ruim pra caramba Mas toda vez Se você sempre zera aí De novo, acho que depois lá Das múltiplas coisas aí De desafios Você consegue Sempre uma cartão de balão Que é o item aí Que recupera todo o seu delinque Ah, não acho muito interessante não Mas se você quiser sempre recuperar Eu recomendo que você joga Com os Bruisers O Team Tech E o Capitão Justiça São os piores de todos E aí estamos vendo aí Eu com o Team Tech E com o Terra Bom, até aí tem animação diferente Já da Aqua e do Ventus Porque A Aqua diz assim That settles up Daí o Terra daí diz outra coisa E o Ventus também Eu acho a animação do Ventus de Vitória aí Do... Como é que eu falo? Do Fruit Ball aí Bem animada Porque Ele fala uma coisa Ele fala assim, ó Yeeeh Realmente Adoro quando ele fala isso Mas como vocês estão vendo aí Esse... Já começa a ficar complicado Por causa que Eles começam a rebater Muitas e muitas É... Frutas de você E é meio animação aí Que se você também Fique também atrás Porque Atrás Às vezes também Pode te ajudar E também começa a usar muito Botão Triângulo Porque Meu Cristo O Capitão Baffo Vai precisar que você Use muito Botão Triângulo Por causa que O Triângulo faz o que? Ele faz sempre que a bola Vai pra cima E apertando o X Pra qualquer direção Manda a bola pra qualquer lugar E... De novo É... Se você colocar aí Tiro Daí você Coloca lá O que? Apertando direita A bola vai pra direita Depois de você apertar X e lança Aí os controles X É... Ele atira Na verdade É atirar a bola pra cima Acho que pra também Fazer danos no inimigo Eu não lembro aí Porque Às vezes No inimigo aí Pode ficar É... Como é que eu falo? Ah, meu Deus Esqueci a palavra É... Ponteado? Não, 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 não É... Desacordado? É, desacordado Pra que Ah... Aí ele se paralisa Daí você pode Tener a pegar o ponto E sério Essas outras Outras partidas aí Eu sempre só consegui Por um ponto Meu, não me pergunte Do Capitão Justiça Porque o Capitão Justiça Foi muito difícil pra mim E aí no por cima Parece que Quanto mais É... Menos É... Pessoas É... E mais E por cima A gorda Parece que tem mais espaço Talvez Seja mais difícil mesmo E aí no por cima Também tem que ver A direção da bola Também Na verdade A direção da fruta Pra onde vai Ah, esses desafios aí Do Força Foi mu... Não, não Desafios aí do futebol Foi difícil pra mim Ainda mais Não tô acostumado Com esse minijogo Pra mim É um dos piores Minijogos do que HPBS Pra mim É o pior de todos Mas então Na Disney Town Só estaria faltando A Rumble Race Mas eu já fiz Num outro episódio extra E a mesma coisa Que eu falei pra vocês Faz aí todas as corridas Aí na Disney Town Você ganha A linha da vitória Aqui se você Deu O Capitão Dark O Capitão de Chiça Os últimos Se zerar toda A fruitball Você ganha O comando de Shotlock Que é o Chaos Snake Que eu já mostrei pra vocês Que é um monte De cobrinhas aí Que causa no inimigo Confusão Talvez Não seja muito útil Mas É um Shotlock Comando Pra que você Pelo menos Fique feliz Que você tenha Pegado Porém Estamos aí agora Com o Ventos E Capitão Dark E Já começa a ser Filho da mãe Capitão Dark Porque olha só Ele pode devolver Qualquer bola Que você tiver Qualquer fruta Ah Tá bom Bola vai Porque Eu não sei Fruta e bola É a mesma coisa É Voleibol A diferença aí É que só É diferente de tudo Mas é Como vocês estão vendo aí Capitão Dark Capitão Justiça aí Lançou O Balfo de Johnson Lançou de volta Aquela Semente lá De uva E eu peguei dano Por causa do tiro É Acho que ele deve Ter usado aí É O Bump É O Bump aí Pra que Eu deve Ter pegado dano E sério Ah Você pode ficar aí Paralizado muito Nesse cara Ele é um chefe Também hiper chato Aí no Frutebol Ele é chato Pra caramba Mas Se você pelo menos É Focar na direção Da bola E Apertar o triângulo Na hora certa Você Pode aí Revidar Os ataques dele Na verdade Todos aí Deles Pra que você Fique isso aí Bem melhor Porém Eu vou estar aí Mostrando também Nesse episódio aí Os Delinks aí Não Não Os Comandos aí De Unversed Porque Como é assim É Comandos de Usão Como é Comandos de Usão É Bom Esse daí Exclusivo Por Final Mix É Como Que nem falei As cores aí Dos Unversed aí Eles colocaram É Recolaram Nossa É Colocaram Uma cor Diferente Pronto Eu não falo Muito bem Aquela Coisa Palava de Recolaram Ah Deixa Mas eles Mudaram aí A cor Na Final Mix Então Aqui também Adicionaram também Alguns Unversed aí Iguais Idênticos A Outros Só que Os desafios Unversed aí Por causa da cor É diferente Mas eu vou estar aí Vendo no próximo episódio Porque O próximo episódio Ele vai ser O último episódio Do Kingdom Hearts Eu sério Eu juro Eu falo pra vocês É o último episódio Do Kingdom Hearts Burnt by Sleep Esse daqui É o penúltimo Que a gente tá vendo E É Dá um saco Vai Dá um saco Fazer esse Futebol E já tá quase Acabando o tempo Eu sei Faltando 45 minutos Sabe o que Acho que me intriga As casas aí Porque Estamos numa cidade Eu sei Só que Não vejo aí Um jeito de entrar Nas portas E casas Talvez Bom Acho que queria mesmo Os autores do Super Enix Que você não entrasse Nas casas Porque É que nem Fable Você não pode entrar Nas casas Das duas pessoas E roubar as coisas Porque É errado Eles querem que você Seja um bom Samaritano Pra pegar as coisas Ah Se você quer Porém Voltando aí Acho que Dos Dos Versus Os comandos Das ilusões Eu acho Meu comando aí Predileto É um Que se você Se transforma Simplesmente Num É Naqueles caras lá Que te envenenam Porém É isso aí É isso Pelo Futebol É Na última partida É meio que difícil Mesmo Enfim Vamos ver aí Os comandos aí De ilusões Muito bem então Ilusões de comandos É Que Apenas é da Final Mix A versão japonesa Não tem Porém No próximo episódio Eu vou mostrar aí Os desafios dos Unverseds Quando você ganha aí Desafios deles Você ganha aí O comando aí Dos Unverseds Esses comandos aí São o que? Para você se transformar Num outro Unversed E Como é que eu posso dizer Você não pode comprar eles Na No Cupo Shop É São raros demais E acho que também Você não pode Descartar eles No Seu comando Por causa Que eles são raríssimos De achar E acho que Fazendo achilar Os desafios Unversed Acho que não consegue Outro não Mas é E o Joel Aí é o que eu Mais odeio Acho que Eu gosto mais Eu não tô me lembrando Agora o Qual que eu gosto Mas é um que Ah O Shugaz aí Eu adoro Por causa que ele faz Um monte de botas E É Bom Cada um tem Um nome diferente Deixa eu ver aqui Os nomes de cada um É Vamos ver Ok Eles tem nomes diferentes Aqui ó Esse daí que eu mostrei pra vocês Foi o Lost Runner O outro é a Lost Imped É Plain É Plaint E aquele lá Esse daí que eu tô mostrando pra vocês É o Survival Bottle Eu adoro esse cara aí Eu realmente gosto Porque Ele Vem as pessoas ali por cima Ele tem É Ele gosta de fazer esses ataques aí Acho que é o meu Unversed aí Mais preferido do jogo E outro aí que eu vou mostrar Deixa eu ver É o Ringer Pot Só que esse cara aí não faz nada Porque quando você recebe dano Com esse Ringer Pot Aí o que ele faz É Dropar muita Órbita de energia E finalmente O Tanque de Dieta É Diet Tank Que é um É Um Tengue Trooper aí Só que roxo Mas é Esse daí são todos os Versed Então o próximo episódio Vai ser o último episódio extra Que é o extra Episódio Número De É 16 Então Até lá E Falou e Tchau tchau E vejo vocês no último episódio extra De Kingdom Hearts BBS Oh Birth by Seabium That's nice Hehe Tchau Tchau Tchau